E na Bíblia está escrito que o ser humano é templo do Espírito Santo de Deus E também está escrito, aquele que destrói o meu templo, eu o destruirei Meu amigo, a droga que você consome, você está destruindo o templo de Deus que é o seu corpo O álcool que você consome nos seus divertimentos, você está destruindo o templo do Espírito Santo de Deus Essas coisas ilícitas que você consome, você está destruindo o melhor de Deus que deu para a sua vida Você está ignorando a palavra de Deus aqui hoje, mas um dia você vai ter que dar conta dessa palavra hoje Porque a partir de hoje você não é mais inocente com respeito a palavra de Deus Quando chegar no juízo final você não poderá dizer, Deus eu nunca ouvi isso Mas Deus ninguém falou para mim desse negócio É porque você perdeu muito tempo vendo futebol amigo É porque você perdeu muito tempo no orgulho Você perdeu tempo demais naquilo que não deveria E esqueceu de um Deus que está no céu Hoje nós vemos um Brasil que não é mais voltado a Deus Hoje nós vemos um São Paulo que ignora a Deus Um estado que tem o nome do maior apóstolo de Jesus Cristo Mas é um estado de pessoas afastadas de Deus É um estado de pessoas desviadas da presença de Deus É um estado de pessoas que dizem que conhecem Deus E que amam a Deus, mas só amam da boca para fora Amar a Deus amigo de todo o coração é fazer e cumprir os mandamentos da palavra de Deus Você fala que ama a Deus, mas é da boca para fora E Deus ele conhece isso, ele mora no íntimo e no interior do coração do homem Não adianta você falar para o seu amigo, para sua mãe, para o seu pai Que você gosta de Deus, porque ele está dentro do seu coração sabendo que é mentira Porque quem ama a Deus guarda as palavras de Deus Jesus Cristo diz, aquele que me ama, ele faz a minha vontade E a vontade de Jesus não é que o homem morra no álcool A vontade de Jesus não é que o homem morra na cocaína, na maconha A vontade de Jesus não é que o homem morra no futebol A vontade de Jesus não é que o homem morra em baladas A vontade de Jesus não é que o homem morra a tiros por causa de dívida de droga A vontade de Jesus não é que o homem morra a paulada por causa de dívida de droga A vontade de Jesus não é que o homem morra em baladas Obrigado.